CPF na Nota Fiscal garante prêmios inéditos para milhares de brasileiros. Segunda-feira, bom dia, inscreva-se e comenta tudo com a hashtag Melhor do Dia. De acordo com o FDR, o consumidor brasileiro que solicita a inscrição do número de seu CPF na Nota Fiscal pode ser beneficiado. Tudo porque governos estaduais e municipais têm incentivado essa prática a fim de que não haja sonegação de impostos. Então, os governos estão incentivando esse programa de Nota Fiscal para não haver sonegação de impostos. E aí você ganha alguma coisa oferecendo seu CPF quando você pede a Nota Fiscal. Por outro lado, o consumidor passa a concorrer a uma série de prêmios e ainda recebe de volta parte do imposto que foram pagos. Então, quando você compra alguma coisa, você está pagando um imposto. Se você fazer a inscrição e quando for comprar alguma coisa pedir o seu CPF ali na Nota Fiscal, você garante um pouco desse imposto de volta para você e também concorre a prêmios e outras coisas mais. A inscrição do CPF na Nota Fiscal é um direito do consumidor em todos os comércios. Também na compra de um pãozinho na padaria do bairro, como na aquisição de um carro novo na concessionária. Então, é um direito do consumidor, você pode, você tem um direito a isso, a ter essa inscrição, a ter a sua nota fiscal de volta quando você for comprar alguma coisa, um frio na padaria ou um imóvel também. Quando a venda do produto ou serviço é oferecida por uma empresa, ela é obrigada a concorrer, conceder nota fiscal, caso seja solicitado pelo comprador. Então, as empresas são obrigadas a emitir a nota fiscal e você pode realmente pedir seu CPF na nota fiscal. Não vale, por exemplo, para vendas de bijuterias feitas por uma revendedora de grandes marcas. Neste caso, essa trabalhadora atua como pessoa física, diferente da compra feita diretamente com a joalheria, que faz vendas em grande escala. Tem lojas e mais do que isso, tem um CNPJ em empresa aberta. Então, se a pessoa vende bijuteria, você não pode pedir nota fiscal para ela. Nesse caso, é só se fosse uma joalheria, que tem uma empresa aberta e tem um CNPJ. Aí você poderia realmente pedir a nota fiscal com seu CPF ali. O passo a passo para conseguir benefícios ao pedir o CPF na nota fiscal é se inscrever no programa do seu estado. Basta entrar no site da Secretaria Estadual da Fazenda e procurar pelo programa. Feito isso, será preciso informar o número do seu CPF. Nas compras feitas a partir desse cadastro, já vão somar créditos em nome do cidadão. Então, vai aí no seu estado e vai na Secretaria Estadual da Fazenda e vê se o seu estado está dentro desse programa. Prêmios para quem formar CPF na nota. Vamos falar ainda mais da parte boa agora. Existe uma série de estados que oferecem prêmios em dinheiro para quem forma CPF na nota fiscal. A ideia é incentivar que esse processo seja feito a fim de que o pagamento de impostos da empresa esteja feito corretamente e do próprio consumidor também é possível receber cerca de 30% do que é pago de imposto de volta em forma de crédito. Então, é uma coisa maravilhosa que pode te ajudar bastante. Ah, mas você não ganha tanto assim, você não ganha tantos prêmios assim. Não, você realmente ganha prêmios, você realmente ganha dinheiro. O valor somado pode ser obtido na cobrança do IPVA. Basta estar inscrito no programa para conseguir participar dos sorteios mensais de prêmios em dinheiro, que pode chegar a 1 milhão. Oferecem esse tipo de premiação programas como Nota Fiscal Paulista, então em São Paulo tem a Nota Fiscal Paulista que oferece esses prêmios. Nota Fiscal Gaúcha do Rio Grande do Sul. Nota Fiscal Cidadã, Paraíba. Nota Fiscal Alagoana, Alagoas. Nota Fiscal Goiânia, Goiás. Então, se você mora em um desses estados, vai lá e faça o seu cadastro. Além dos sorteios feitos pelas prefeituras municipais, com prêmios de valor menor. Nos vemos na próxima e boa semana! Tchau, 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 tchau.